Então vai! Tudo ao vivo! É som de paredão! É uma marca pancada! Posso de porra, posso, posso de porra 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 Não pode se envolver Mas antes vou perguntar Não pode se envolver Mas antes vou perguntar Novinha! Posso de porra, posso, posso de porra 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 Bota, bota a mão no joelhinho E pode se empinar Bota a mão no joelhinho E pode se empinar Posso de porra, posso, posso de porra Posso de porrar, posso, posso de porrar Posso de porrar, posso, posso de porrar Posso de porrar, posso, posso de porrar É som de paredão! Bruno Cedes, do Sulema Norte Simplesmente Incomparável Posso de porrar, posso, posso de porrar 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 Tu pode se envolver, mas antes vou perguntar Tu pode se envolver, mas antes vou perguntar Novinha, novinha Posso de porrar, posso, posso de porrar Posso de porrar, posso, posso de porrar Posso de porrar, posso, posso de porrar Bota a mão no joelhinho e pode se empinar Bota a mão no joelhinho e pode se empinar Posso de porrar, posso, posso de porrar Posso de porrar, posso, posso de porrar É som de porrada e toca aí o pancadeau É aww, fecha com a marca pancadeau, fecha com certo Pra rasgar a concorrência É o boi que potencia, ei É o ritmo que cede É a rusa vai pras galega, pra ruiva, pras prendas Só as gostosas vão topar nessa treta Que dá PT e começa na sexta E tá bombom de borboleta Posiciona e toma, toca essa rabeta Posiciona e toma, toca essa rabeta Posiciona e toma, joga essa rabeta E toma, posiciona a tal da rabetona O bubu de borboleta, eu amo quando tu balança Posiciona, flexiona, joga essa rabeta E toma, posiciona, e joga essa rabeta E toma, posiciona, e pressiona a tal da rabetona O bubu de borboleta, eu amo quando tu balança É o pai da folga e se ae Só elas voltam pra esse desafio aqui Essa vai pras galega, pra rua e vai pras emprego Só as gostosa voltam para essa treta Que dá pt e começa na sexta Eta bombom de borboleta Posiciona e toma, joga essa rabeta Posiciona e toma, joga essa rabeta Posiciona e toma, joga essa rabeta Posiciona ai, eu quero ver o movimento agora Posiciona e toma, posiciona Posiciona e toma, posiciona e impressiona A tal da rabetona O bubu de borboleta, eu amo quando tu balança Arroba boi da potência no Instagram Meus parceiros boi da pegada, é nóis Então vai, DJ com o sino grafando tudo Então vem, fugiu mais um Eu disse Ô novinha, terrorista Presta atenção e obedece Presta atenção e obedece Potência passa a visão É pra tocar no paredão Vai dançar agora Quando eu mandar Você obedece Sua bunda sobe Sua bunda desce Sua bunda sobe Sua bunda desce Sua bunda sobe Quando eu mandar Você obedece Sua bunda sobe, sua bunda desce Sua bunda contraiu, trai Sua bunda desce, sua bunda sobe Sua bunda desce, sua bunda sobe Vai, 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 vai É o boy que volta esse aí Pra saber quem é, vai no bordão É disso que eu tava falando É disso que eu tava falando Eu tava falando, o Matheusinho é nóis Não é, não vai no bordão Eu te vou novinha terrorista Presta atenção e obedece Que o devinho passa a visão É pra tocar no paredão Quando eu mandar, você obedece Sua bunda sobe, sua bunda desce Sua bunda sobe, vai Sua bunda desce, sua bunda sobe Sua bunda desce, sua bunda sobe Sua bunda desce Quanto é o manzá, o C-O-P-S Sua bunda sobe, sua bunda desce Sua bunda sobe, sua bunda desce Sua bunda sobe, sua bunda desce Sua bunda sobe, sobe Desce, vai Estúdio do DJ Marcílio Estoura tudo Vem gravar aqui Que é pipeta nos paredão Então vai É o boy da potência aí Segue aí no Instagram Arroba boy da potência É pra tocar nos paredão Sabe quem é? É o boy da potência aí Vai, 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 vai Desse jeito, ó O destino Hoje eu tô com um copo na mão Trinta e um grau é constante Ela sobe na minha moto Vai no gol que se garante O destino é Praia da ridinha A praia do fluxo A praia das novinhas O destino é Praia da ridinha A praia do fluxo A praia das novinhas A gente se diverte E bebemos sem parar Curtição a noite toda E as mulheres solteiras Vão dançar no chão Dá o chão agora Vem! E ela vai, vai Desce e joga a bunda Solte e joga a bunda A bunda não vai E ela vai, vai Desce e joga a bunda Solte e joga a bunda Lá em cima, lá em cima, lá em cima E ela vai, vai Desce e joga a bunda Solte e joga a bunda A bunda não vai E ela vai, vai Desce e joga a bunda Solte e joga a bunda A bunda não vai DJ Marcinho gravando tudo Vai! E aí, hoje eu tô com um copo na mão, 31 grau é constante Ela sobe na minha moto, vai no gox e garante O destino é praia da ruidinha, a praia do fluxo, a praia das novinhas O destino é praia da ruidinha, a praia do fluxo, a praia das novinhas A gente se diverte e bebemos sem parar, curtição a noite toda Desce até o chão novinha, vai! E ela vai, vai, desce e joga a bunda, sobe e joga a bunda A bunda no pai, e ela vai, vai, desce e joga a bunda Sobe e joga a bunda, a bunda no pai, e ela vai, 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 vai Desce e joga a bunda, sobe e joga a bunda A bunda no pai, e ela vai, vai, desce e joga a bunda Eu disse a bunda no pai, desce e joga, desce e joga E ela vai, vai, desce e joga a bunda, sobe e joga a bunda, a bunda no pai E ela vai, vai, desce e joga a bunda, sobe e joga a bunda E ela vai, 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 desce e joga a bunda, sobe e joga a bunda, a bunda no pai E ela vai, vai, desce e joga a bunda, sobe e joga a bunda, a bunda no pai Vai a barredinha Não vai Neguinho favelado, elegante largado, no toque da nave desabilitado De meio ao tá dando trabalho, e as cavalas sem cap Rimp no rabo, de golforro é baixado, e no teto solar é fumaça pro alto Bico fala que menor é folgado, pé com todo relógio importado Da loura do lado, do canto selado, e do Nike de Bill malandria De tom melacote cortando São Paulo, esquece em brasa no baile lotado De tom melacote cortando São Paulo, esquece em brasa no baile Chama que tá tendo, tá legalizado Noize, 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 ela desde a virado Chama que tá tendo, tá legalizado Noize, 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 ela desde a virado Chama que tá tendo, tá legalizado Noize, 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 ela desde a virado Chama que tá tendo, tá legalizado Noize, as maloca Aham, 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 aham Pega um todo relógio importado, da loura do lado, do canque salado E o Nike de mil malandria, de tom melacote cortando São Paulo Esquece em brasa no baile lotado, de tom melacote cortando São Paulo em brasa Vem, vem, chama que tá atento, ô tá legalizado Noz de, noz de, noz de ela desde a virado Ô chama que tá atento, ô tá legalizado Ô noz de, noz de, noz de ela desde a virado Chama que tá atento, ô tá legalizado Noz de, noz de, noz de ela desde a virado Ô chama que tá atento, ô tá legalizado Noz de, noz de as maloca desde a virado E aí cachoeira, tamo fora da zona de conforto em CBB Vai que vai, vai que vai C10 Produções Propa da Brigadeira Que parada é essa aqui rapaz? É Vral e Krell que fala aí Avisa que é hit no Criador da Brigadeira Um boizinho lança hit que é sucesso lá na roça Ai pequena corta, ai pequena corta Um boizinho lança hit que é sucesso lá na roça Ai pequena corta, ai pequena corta A porta que vai do chão da rabida vai pro céu Prepara, dá uma tremidinha Depois faz o quadradinho Vou empurrar, vou empurrar Joga essa rapaz pro céu Enrique Cidez Enrique Cidez Enrique Cidez E essa rapaz pro céu Vem, vem, vem Rá, 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 rá E isso que tá trocando os paredões Na roça e na cidade Vem, 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 vem Na rocinha, ó, na rocinha, ó O boizinho lança hit que é sucesso lá na roça A menina gosta, a menina gosta O boizinho lança hit que é sucesso lá na roça A menina gosta, a menina gosta A porta que vai do chão da rabida vai pro céu Prepara, dá uma tremidinha Depois faz o quadradinho Vou empurrar, vou empurrar Joga essa rapaz pro céu Enrique Cidez Enrique Cidez Enrique Cidez Enrique Cidez Enrique Cidez Enrique Cidez Diz quebra, joga essa rapaz pro céu Enrique Cidez Enrique Cidez Enrique Cidez Enrique Cidez Enrique Cidez Prepara, dá uma tremedinha, vai Vem, vem Prepara, dá uma tremedinha Depois faz o quadradinho Vou empurrar, vou empurrar Joga essa rapa pro céu É pra mim, é pra mim, é pra mim Ê, tá aqui, tá arrada no vozinho, rapaz Que sucesso É pra mim, é pra mim, é pra mim Olha aqui, é pra mim Disque a conversa, rapaz O céu é pra mim Weur, weur, weur Weur, weur Mireu, olha aqui, é pra Disque a conversa, rapaz Pro céu é pra mim Weur, weur, weur Weur, weur, weur Weur, oh, quebra Disque a conversa, rapaz O céu As onvinha tão evoluindo, ela já tô subindo de nível As onvinha tão evoluindo, ela já tô subindo de nível A viciada nesse swing já chegou no nível high Vai, vai, danadinha vai, senta com a vai Vai, vai, danadinha vai, senta com a maldade Vai, vai, danadinha vai, senta com a maldade Vai, vai, danadinha vai, senta com a maldade Se liga no solinho Aqui a pegada é diferente As novinha tão evoluindo Ela já tô subindo de nível As novinha tão evoluindo Ela já tô subindo de nível Tá viciada nesse swing Já chegou no nível high Vai, vai, danadinha vai Senta com maldade Vai, vai, danadinha vai Senta com maldade Vai, vai, danadinha vai Senta com maldade Vai, vai, danadinha vai Pra cima Vai, vai, danadinha vai Senta com maldade Senta com maldade Vai, vai, danadinha vai Senta com maldade Vai, vai, danadinha vai Senta com maldade Vem que vem gozando Vem que vem gozando E esse é o bonde da chefia Vem, vem com a chevia, vem com a chevia